salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade do paulinho louco no gta rp rapaziada é isso aí meu parceiro conseguiu botar a rádio aí tô com um novato aqui gente que eu vou ensinar ele a fazer dinheiro nessa cidade conseguiu botar a rádio aí meu rei eu te mandei aí no chat tu viu não como que bota rádio já foi já foi já entrei já então aperta caps lock aí pra não ver se fala na rádio tão vendo cara eu tenho que ver como que faz pra mim te passar a chave do carro que aí você quando não é roubar o carro tu pode trancar e se trancar isso aqui tá ligado oi 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 não não ninguém é louco de mexer com a na hora ficar tranquilo olha que tu tá onde é que tu tá pintando o carro lá do lado do cassina tem vários lugares e oi 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 não vai nada não você vai ficar só correndo o que lá até valia mas tinha gente que eu pensei que o cara tinha deixado o carro só me perdeu o tipo lá no tribunal carta cheio de carro pôs aí agora lá nada uma verificada então negócio fazer grana cara agora de fazer dinheiro sabe e na quantidade de irmãos gente pega um e vai de mão chá lá no outro e já fiz essa em rouba seu polícia que apareceu nessa foto aí boa noite a polícia cara apareceu na foto em você vai ficar o pé aqui que é isso cara deixa aparecer essa foto aí cara ninguém gosta de mim olhando que deu aqui na frente aí ó agora ele segurou dois esse mano sabe muito do que faz da vida velho eu confio muito no sinox agora eu vou até ficar aqui agora Oi rapaz achei que ia ser um cabo alguém só tira esse cara aí eu quero aparecer na foto por isso aqui é isso é da licença não é essa cara e que é sua atenção não tá carente a polícia tá carente fala aí ele que tá pedindo foto gente você não foi com a minha cara você fala não fui com sua cara aí o problema é seu eu vou te levar para a presidência licença aí é onda do caminhão é um passe beleza falar para você não se faz mais polícia igual antigamente antigamente só tinha político qualidade agora não vai mais polícia tem que abrir você não entra então porque você não é isso seu polícia tirou a etaneta do carro rapaz isso não cara que é isso cara isso aí é paz não é a foto ele quer tirar uma foto aqui velho na polícia para fazer isso não é certo isso é uma foto de respeito cidadão que paga imposto isso aí pode não tá furado não do pneu não não isso aí não pode não isso aí não pode não tá furado não falou polícia a polícia maluco rapaz vambora quase que eles roubam minha chavinha aqui ó dá ruim para nós para provocar os caras aham aham abaixo de cabeça não cara eu só queria tirar uma fotinha só e salva parceiro tá escondido aí tá escondido ali tava escondendo minha moto ali então os ladrão safado aqui é tem isso mesmo é nóis ele moscasse não vou roubar a moto dele a gente sabe que o ladrão é nóis não é na hora cara tem que achar algum trem aqui mano ele tá parado ainda só tem que achar lugar certo na hora certa Bom papai da praça. É, quando arrochar um carro tem que valer a pena. Aí, ó. Salve, rapaziada. E aí, meu rei, rapaz. 7%. Agora eu não volto pra ver aquele gol que tá moscando ali. Tem muita gente ali. Tá quebrado, velho. Quebrado? Ah, então não vira. Tá, tá tomado, pô, empapou. Salve, rapaziada. Ô, meu mano. Bom? Tranquilo. 100% de boa. Só na paz, o senhor, como é que tá? Conhecendo esse lado da cidade que dificilmente ando pra cá? Ah, sim, tem lá. Volta em tudo e pô. É, dando rolê na praça ali, na praia, coisa boa, né? Tá certo. Carra, meu. É VIP? Não. É de graça? Não, é a concessionária? É a concessionária. É o Comet 6. Que isso, o carrão, hein? É, da hora, né? Aham. Fechou, rapaziada? Vou lá, hein? Tamo junto, irmão. Fechou. Não entendi. Tem como tirar esse negócio em cima dele? Tem como tirar tudo. Esse aqui eu botei. Ah. Comet 6? Isso, Comet 6. Tá, vou notar. Ele vai entrar, vai deixar o carro lá na frente. Ah. Esses caras moscas. Como é que tão de olho? Tá foda, tá foda, hein, mano? Tem nada. Ah, guri, um helicóptero. Salve, rapaziada. E aí, rapaziada, beleza? Tudo sussa, tranquilo? Dá uma voltinha no teu L aí, cara. E essa navezeira aí, cara? Esse avião aí, muito top, hein? Valeu, cara. Nunca dei uma volta no avião desse. Você quer levar a nós pra dar uma voltinha? Só que eu não sei se vai dar pra deixar vocês aqui de volta, tá? Ah, você não sabe. Ai, ó. Vou guardar meu carro aqui. Vou guardar meu carro aqui na HP e já volto, tá? Você espera? Vai, vai. Vamos lá, rapidão. Já volto, capa ele, espera aí. Vou guardar o helicóptero aqui, rapaziada. Vou guardar o helicóptero, vou guardar o carro. Vem, vem comprar uma pulseira aí. Bora, maluco. Tô chegando. Dá uma voltinha de helicóptero, né, parceiro aqui. Foi gente boa. Colando. Ah, é o mito, guri. Vamos dar um peão de helicóptero. Depois a gente comenta aqui o menino aqui, ele anda de... Donde que cê é, cara? Que cê tá? Dando um rolezão de helicóptero aí? Cê é de que lugar? Cara, eu te conheço, a gente já trabalhou junto numa família aí. Só que a gente não pode lembrar muito, não. Ah, posso não? Ah, eu lembro, cara. Eu lembro. É, a gente vai deixar o brother ali, o... O Gibi, marca o local que você quer ir. Que bichão lá na minha faca, que lá. Bora roubar uns carros de helicóptero aí, mano. CPX. CPX, né? Cadê o CPX? É aqui, né? Cadê? Aqui, lá. É aqui? Aham. Ô, o Zé Periqueta, eu vou deixar o Edna na tua mão aí pra te... Ah, eu vou te fazer umas tarefas aí que cê precisa. Vai dar merda esse trem aí, cara. Vai dar merda esse trem aí, cara. Não sabe pilotar, não? Sim. Pronto, mano. Você não quer roubar uns carros com nós, não? De helicóptero? Cara, eu vou ter que fazer umas compras do pessoal da família, entendeu? Ah, pode crer. Ô, Gibi, eu marquei errado, cara. Cadê? Pode deixar de nossa mão aí que não vai fazer bem uso. Pera aí, cadê? Onde é que é essa porra? O que é, Gibi? Eu tô conseguindo marcar, velho. Não tô conseguindo marcar. Oi? É porque tem uma marcação. Não, tira essa marcação que tá aí. Ah, peraí. Cê é louco, rolêzinho nos ares. Tô chegando a B1 de L preto aqui, mano. Onde que vem de... Paraquedas? Aí pode pausar aqui na rua aqui mesmo. Tá. Cara, paraquedas, se não me engano, o pessoal da mecânica tava vendendo, não era não? Paraquedas, caralho. Paraquedas é na... Onde é? Na Ammonation. Aí mesmo, tá bom. Qualquer um compra, será? Não. Não, tem que ter o port. Essa que é a porra do negócio do port, é foda. 5 mil lá, mano. Vamo pra lá. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele vai dar uma união. Beleza, beleza. Entra aí. A gente vai ali que eu acho que eu tenho esse paraquedas lá em casa. Pô, coisa boa. Aí sim, hein? Tem faquinha também? Eu tenho uma lá, se não me engano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Que negócio que é esse aí, mano? Um win, um win, do cassino. Win? Rapaz, eu não sei, mas parece que é um cassino aqui dentro e... 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 Noutro mundo também. Sei que vocês me entendem. Cadê a minha casa? Deixa eu ver. Se eu não me engano, eu tenho uns coletizinhos lá em casa. Eu vou ver pra vocês. Vou ver se eu não me engano. Poxa, nós dá um jeito aí. Cadê ele? Deixa eu entrar aí. Oba! Casa bonita, rapaz. Vou tirar minhas sandálias aqui pra não sujar o carpete. Ó, eu tenho uns coletes aqui. Eu vou dar quatro pra vocês. Precisa ser muito não. Só um só pra cada, tá bom? Não, tá aí. Eu vou ter que ficar com dois pra cada. Tem uma faquinha aqui também. Cadê? Ah, ele é. É equipada, tá? Ah, é? É, desequipa tudo e aí deixa só o paraquedas, tá? Aí quando for pra abrir, tu clica em... Tu clica como se tu fosse atirar, entendeu? Chega aqui perto do L. O cara vai prestar de cópita pra nós. É nóis, mano. Tamo junto. Vamos lá, metadronca. Vai ser um bom rumo. E seja feliz. Posso ficar tranquilo. Tranquilo. Valeu. Se explodir, a culpa não vai ser minha não, tá? Vai ser a do mando. Se explodir, faz o seguinte. Se explodir, tu... Só faz empurrar aí pra garagem e guardar. Do mesmo jeito. Fechou. Rapaziada, tomo de heli... É... Confia. Confia que o pai é piloto. Ou não. Eu não estou confiando muito. Cara, agora é bom que até aqui de cima a gente consegue ver os lugares que tem automóveis. Será que é helicóptero ali, ó? Tem dois helicópteros aí embaixo, ó. Fechado. Ai, não! Pega, piloto. Tá fora pra tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Calma. Eu não vi o prédio. O prédio deixa o trânsito antes de chegar. Imagina o carro. Mas dá bom. Confia que o pai pula. Equipa o paraquedas aí, doido. Mas tá equipado já. Temos que arrumar esse helicóptero lá, mano. Borda mecânica só. Tá todo o prédio preto a fumada. Já já ele cai. Não, tem que chegar lá, pelo amor de Deus. Ah, tá. Ai, vai cair. Ai. Eu acho que eu vou morrer, né? Tem isso, cara. Tá indo na direção do prédio. Confia, vai dar bom. Ai, meu Deus. Tá fundindo, cara. Rapaz. O parafuso da parafuseta não vai aguentar até lá, cara. Não, cara. Tem que dar bom. Confia. Tamo chegando. Rapaz, se esse helicóptero chegar lá, vai ser triste, hein, gente. Do nada ele dá uns pipoco. Ah, lá, lá, lá. Ele tá parando, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá chegando. Ah, consegui aterrissar. Cai, cara. Vai cair, cara. Ah! Que merda, meu irmão. Tá de sacanagem explodir meu helicóptero, cara. Poxa vida, hein, mano. Que triste, hein. Ah, não, mano. Tinha agarrado uma faquinha, cara. Ai, cara. Tá de sacanagem, velho. Rapaziada, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque não tem mais o que fazer, mano. Não tem mais o que fazer. Vou finalizar por aqui. Deixe seus likes. Inscreve no canal. Compartilha para aquele amigo que não se inscreve. Curte assistir o vídeozinho do GTA Roleplay, rapaziada. Fechou? Tamo junto. Valeu. É nóis, rapaziada. Tchau, tchau.